Os direitos do consumidor estão acima de tudo aqui no programa da tarde, certo, Tiziane? Certo, porque vai começar o que, Brito? Patrulha do consumidor, e é inédita essa com o Celso Russomano, hein? Acompanhe. Vocês se recordam, há algum tempo atrás o Carlos nos procurou reclamando de uma agência de automóveis, a Henrique Automóveis. Reclamou que a sua Blazer tinha um vício oculto, um defeito escondido. Quando a lei falar de vício oculto, está falando de defeito escondido. E aí nós fomos fazer uma matéria junto com ele. Vamos rever com você em casa essa reportagem? Você sabia que todo produto tem garantia? É, todo produto tem garantia. Inclusive lâmpada, vidro, também tem garantia. O Código de Defesa do Consumidor não abre exceção para nada. E vai mais além. Diz que todo aquele que faz daquilo o seu negócio, vende e compra alguma coisa, deve dar garantia. Por isso, nós viemos atender à reclamação, ao pedido de socorro do Antônio Carlos. Tudo bem? Seu Carlos comprou uma Blazer semi-nova por causa do trabalho. Precisava carregar material de construção. E o carro significava o fim dos problemas. Mas quando foi transferir a Blazer de município, veio a surpresa. Um vício oculto. Ele comprou uma Blazer ano 2000. Tudo bem. Financiou em 12 parcelas? 12 parcelas. Pagou as 12 parcelas. Quando ele foi transferir o carro para outro município, o que aconteceu? Foi... a justiça pede que seja feita uma vistoria, né? Via Detran, o órgão autorizado por eles. O DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, vão atravessar a rua, pede que faça uma vistoria de chassi e motor para saber se o carro não está adulterado, se não é produto de furto, se não é um dublê. E você foi fazer? Isso. Aí foi fazer e foi constatado através de foto tudo que o motor tinha sinal de lixamento e abastamento. E a numeração também não batia com o padrão da Chevrolet. A Blazer que o Carlos comprou é essa que vocês estão vendo agora. O carro tem uma boa aparência, está muito bonito, mas infelizmente tem um defeito escondido, um vício oculto. Ele tentou conversar com a revendedora, mas não teve resposta. Ele veio aqui na agência, entregou a documentação para o proprietário da agência, que é o... É o gerente, é o Silmar, o proprietário é o senhor Cláudio. Entregou para o Mário ou para o Cláudio? Entreguei para o Silmar. Silmar, Silmar. Entregou para o Silmar, o Silmar ficou de resolver o problema, já fazem 60 dias que os documentos estão aí. É mais, já tem já quase 70 dias, dois meses e meio. Dois meses e meio depois e nada. Para resolver este impasse, Carlos chamou a patrulha do consumidor e Celso Russo Mano foi até a revenda. Como vai? Podemos falar? Tudo bem, Celso? Você é o proprietário ou o gerente? Não, eu sou o funcionário. Funcionário. Bom, você conhece, vamos ficar mais para cá. Você conhece o Carlos, né? Conheço, conheço. O que está acontecendo com a Blazer dele? Eu vendi o carro para ele e ele me disse que o número do motor, me disse não. Na realidade, o número do motor, normalmente da Blazer e da S10, existe uma alteração. Ele teve problema com o carro e eu dei na mão do meu despachante para regularizar através do Detran. O que ele está dizendo para a gente é que o veículo tem lixamento do motor, é isso? Isso, tem um sinal de lixamento, abastamento e o número, segundo o perito, não bate com padrões da Chevrolet. A numeração número 5, a dobrinha do 5 não bate. Ou seja, para o perito o motor tem adulteração no número? A adulteração no número e no abastamento do motor. Isso quanto tempo faz que ele te entregou a documentação? Eu falo uns dois, três meses, mais ou menos, dois ou três meses. Acontece que o Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo para resolver o problema. Não sei se você conhece isso. Conheço. Você sabe que se trata aí de um vício oculto, não sabe? Sabe o que é um vício oculto? Não. O vício oculto é quando você tem um defeito escondido, ele não aparece na hora da venda e até por isso eu não estou responsabilizando a empresa pelo ocorrido. Pode ser que vocês tenham comprado, adquirido o veículo já com esse problema, ok? Portanto, ele aparece posteriormente à compra, depois do término de garantia e volta a valer a garantia de novo. E mostrou o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Que diz, olha, da decadência e prescrição. Aqui está contido o direito do consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes. O que é vício? É um defeito. Sério. Aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias se tratando de fornecimento de serviço ou de produto durável. O carro é um produto durável. Agora veja o que diz aqui embaixo. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Ou seja, no momento em que foi constatado que o carro tinha um problema no motor, ficou evidenciado o defeito e aí passou a valer de novo a garantia. E de acordo com o artigo 18 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vocês têm 30 dias para solucionar o problema. Olha aqui, olha. Dá responsabilidade pelo vício. Vício, como eu já disse, é defeito, né? O fornecedor de produtos de consumos duráveis, o carro é um consumo durável, é um produto durável, respondem solidariamente pelos vícios. Olha lá. Não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua livre escolha. Substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, né? Ou restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas de danos. Como é que a gente vai resolver esse problema? Não tivemos um tipo de conversa desse, eu só pedi um prazo para ele para poder dar entrada na documentação. Foi dado, você entendeu? Porque normalmente isso é um defeito crônico da linha GM nos carros seis cilindros, você entendeu? Se de repente, às vezes, você não conhece ou ele não conhece, muita numeração desse motor, ela vem diferente e é feito esse processo através do Detran. Infelizmente, é demorado através do Detran, mas ele pode escolher... Você está com problemas com o Departamento de Trânsito? Isso, foi dado no despachante para resolver, você entendeu? Eu tenho entrada, está correndo no despachante. 30 dias, não dois meses e meio. Dois meses e meio já passou, eu quero comercializar o carro e não consigo. Quando você comprou, quanto tempo faz? Eu compro o carro de volta, não tem problema, você não me falou nada. Melhor forma, melhor forma. Você paga o preço que ele pagou? Foram justos? 19 mil reais. Foram justos, a gente negocia. É que você não me falou nada, Carlos. É, justo é o valor da tabela do veículo de hoje, atualizado. Eu não sei se o veículo vale mais hoje ou vale menos. Tá, tá, ok. Pode ser que o valor, o carro possa estar valendo menos. No caso aí, ele teria que te devolver os 19 mil que foi o que você pagou. Não, por favor. O financiamento ele já pagou, você já quitou o financiamento? Já, todo quitado, todo quitado. Então, já tá quitado. Eu que tenho que fazer. Você pode fazer outra coisa, trocar por outro carro. Não, eu queria procurar outro carro. Porque eu queria uma outra blazer, ele não vai ter blazer. Porque a minha área de trabalho, eu trabalho com obras, pintura de prédio. O funcionário pediu um prazo para resolver o problema. Blazer. Você quer me dar um prazo para me legalizar esse carro? Me dá um prazo, eu legalizo. Esse carro já... Deixa, deixa, é... Essa... Outro carro com ele, não tem problema, espero. Uns 10 dias, 15 dias. Não tem problema, contanto que resolva o problema desse carro prônico. Você consegue resolver isso em 15 dias? Lógico. E a gente volta para mostrar que resolveu o problema? Consigo, por favor. E esse negócio da Blade, se você se informar, 99% dos carros, 6 cilindros, tem esse tipo de problema. Mas por que tá demorando tanto no Detran? Eu tenho na mão do despachante, eu não sei te falar o exato. Você quer ligar para o despachante para saber o que tá acontecendo? Eu posso te falar daqui 15 dias e resolver o problema? Pode, se você resolver o problema em 15 dias, tá tudo bem. Então, 15 dias, você me acompanha? Acompanho, claro. Ok, perfeito. Tá? Fechado assim? Vamos ver se Celso Russomano conseguiu resolver mais esse problema. Feito assim? E nós estamos de volta para saber o que aconteceu. Carlos, se o Mar devolveu o dinheiro para você? Devolveu certinho, o mesmo valor que foi pago pelo veículo, né? No dia certo, na segunda-feira, então tá tudo ok. É importante dizer para você que está nos assistindo que nós confirmamos, o carro foi fazer um exame de chassi e de motor e o Detran confirmou que o motor estava com a numeração adulterada. Exato. Aí o carro foi apreendido pela polícia civil, né? E toda a documentação está tudo entregue para o senhor Márcio, o Márcio já está de posse do veículo, está tudo solucionado. Então, ele vai ficar como fiel depositário do veículo até que se solucione o problema do motor. E aí ele devolveu o dinheiro para você, tá aí com o comprovante? Tá aqui comigo. Tá? Aqui a gente mostra o que aconteceu. Tá aqui, olha. Um depósito no banco de R$ 19 mil foi o preço que você pagou no carro. Exato, exato. Mesmo valor. Tá feliz? Nossa, tranquilo. Tá resolvido o problema? Resolvido. Vai comprar outro carro? Já comprei, já. Opa, já está de carro. Que carro você comprou? Outra Blazer. Ah, ele gosta de Blazer. Mas é o seguinte, é importante dizer para você que casos como esse, as pessoas que foram vendendo são solidárias. Então, quem vendeu para a loja lá, para o Silmar, é responsável pelo que vendeu. E aí, sucessivamente, até o primeiro proprietário. Todos são responsáveis. Até que se identifique quem foi que trocou o motor, quem fez, se foi feita a adulteração, essa pessoa será responsabilizada. Portanto, a agência de veículos pode buscar daquele que vendeu para a agência de veículos, né, a sua responsabilidade também. Tá bom para você? Tá ótimo, Sérgio. Ah, queria dizer, inclusive, que aquele caso que o Silmar colocou para a gente no meio da reportagem, vamos ver no trechinho, no problema que ele está vivendo agora já? Eu até vou aproveitar depois e fazer uma consulta com você, que eu tenho um carro que fazem dois anos que eu quero transferir e existem umas multas que ninguém descobre elas. Como assim, ninguém descobre? Ninguém descobre. A hora que você dá entrada para transferir no Detran, a multa aparece. Eu já fui para o Guarujá para emitir as multas, ninguém consegue emitir as multas. As multas teriam sido lavradas no Guarujá? No Guarujá, justamente. Chegar lá não tem? Não tem, não existem as multas. Se não existem as multas lá, a prefeitura, ou seja, o órgão de trânsito da prefeitura da cidade tem que te emitir um documento. Eles vão emitir? Não, não, não. Por que eles não fazem isso? Não sei. Eu também estou tentando resolver e não consigo. Bom, a gente vai lá com você. E, diga-se de passagem, os serviços públicos estão enquadrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Portanto, não é porque é o órgão de trânsito da cidade do Guarujá que não tem que responder. Tem que responder, nós vamos te ajudar. Pois é, nós estamos de volta porque esse problema também está resolvido. Nós já conversamos com a direção do Departamento de Trânsito do Guarujá e o caso está sendo resolvido. Está bom para você? Está ótimo, Celso. Está bom para o Silmar também, estando bom para ambas as partes. Celso Russomano para a Patrulha do Consumidor.